Se quisermos verdadeiramente seguir a Cristo, temos que renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Jesus disse em Lucas capítulo 9, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perderá a vida por minha causa, este a salvará. Jesus está dizendo que se quisermos segui-lo, precisamos abrir mão dos nossos desejos e vontades e viver de acordo com a sua palavra, porque não é possível ser um discípulo verdadeiro quando ainda estamos presos às coisas do mundo da carne. Também não adianta nada dizer que é batizado, ir à igreja, carregar a Bíblia debaixo do braço o tempo todo, se o seu coração não estiver voltado para a cruz. Andar com Jesus significa a renúncia do nosso eu, porque somos muito cheios de nós, nossa capacidade, nosso orgulho, nosso desejo. E é por causa desse egoísmo que passamos por tantas lutas em nossa vida, temos tantos problemas no relacionamento familiar, conjugal, entre amigos, na igreja. Tudo isso acontece porque queremos sempre tudo do nosso jeito. Essa caminhada com a cruz em nossos ombros não é nada fácil, pois o caminho é cheio de obstáculos, perseguições, humilhações, tentações e haverá momentos em que a cruz ficará mais pesada e não teremos força para seguir. Mas mantenha calma, porque nesse momento a ajuda virá, assim como aconteceu com Cristo quando ele seguia para o Calvário. A Bíblia conta que em certo momento Jesus estava tão exausto que caiu. Deus então escolheu um homem chamado Simão para ajudar seu filho a cumprir a sua jornada até o fim. Então não devemos desanimar, porque nós nunca estaremos sozinhos. Além disso, Jesus garantiu que, graças à misericórdia de Deus, seus seguidores venceriam todas as provações. Isso porque a cruz não é maior do que a graça de Deus. Lembre-se, um dia Jesus renunciou toda a sua glória por amor à humanidade e em troca recebeu uma coroa de espinhos. Agora, se você for fiel a ele e tomar a sua cruz, ele te entregará a coroa da vida. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.